Beleza, então, vamo lá. Ai, que chorinho. Eu já ia começar, eu já fiz. Vou colocar, vou colocar. Caraca. E aí, pessoal da House of Players, pessoal ligado aqui no meu canal no YouTube. Beleza, aqui quem fala, meu Alberto? E eu tô trazendo mais um vídeo. E dessa vez, vocês estão vendo o Nathan Drake. Eu estou no Charter 3. Olha só, na hora que eu falei, apareceu na telinha ali. Legal. É, e eu tô aqui com dois convidados especiais. Convidados aqui do clã CJBR. E um deles vocês não conhecem. Porque ninguém conhece esse nome que tá aqui, né? Esse que tá level 5 aí. Ninguém conhece, né? Não é mais? Level 5. Mas primeiro eu vou apresentar aqui o JP, que é o que tá aí acima do Zé, né? Fala aí. Me senti rebaixado. Não, acima aqui da lista, pô. Até no level, até no level. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Quem fala, JP? Oi. Oi. É, o Macedo não tá aqui agora, então... Ele falou que tava com muito sono e já foi dormir, já. É, o Macedo já foi dormir. Mas, representando o... Representando o Macedo, o Zé. Mas, também tem aqui o Zé online. Não está offline, ele está online. Fala aí, Zé. Então, estando online agora, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo... Eu, aqui, o Zé da CJBR. Opa, tudo bom, pessoal? Ele quase esqueceu de falar. Então, a gente vai jogar aqui o modo de jogo personalizado, né? Deixa eu colocar aqui. É o Aventura Cooperativa. Que são missões cooperativas de dois a três jogadores, tá? Um co-op online. Eu, também, tenho uma opção de jogar com um amigo, aqui, em tela dividida. No caso, aí, meu amigo. E mais uma pessoa online. Que é o diferencial do Aventura, né? Que tem essa opção, que eu acho bem bacana. Mas, como a gente tá com três pessoas aqui... Então, vamos escolher aqui o mapa. Vamos nesse mesmo, esse primeiro? Não sei. Pode ir, vambora. Vamos nesse aqui. No escurinho aqui. No escurinho do cinema. É um jogo bem diferente, que eu já tava querendo... Muito tempo, que é o Aventura T3, né? Pra mostrar, principalmente, o modo co-op. Tá muito bacana nesse jogo. E, em breve, virão... Coisas medonhas aí. Aguardem. Coisas medonhas, eu digo... Não o... O vídeo, mas... É por causa do convidado. Vocês podem ver ali que ele leva 19, então. Ah, sou eu! Grandes coisas. É só um número, meu. O 5 é bem mais bonito, olha lá. Ah, eu acho que é muito... Inferior. Não. Aí, Zé, você pode ver ao contrário, entendeu? Em vez de você ver que você tá level baixo, pense como se você estivesse level alto. Você tá perto do primeiro. Exatamente. Então. Verdade, olha só. Quem é o parezinho aqui? Nossa, espero que seja eu. É porque eu sempre sou a mulherzinha, cara. Eu acho que eu sou ela porque eu sou o terceiro no log. Ou uma pergunta. Você deixou em português aí, ou... Aqui tá em português. Ah, então tá engraçado. A gente tá atrás do que agora? Ah, o legal é que essas partes são do... É, o jotape a mulherzinha. É, o jotape a mulherzinha. É, o jotape a mulherzinha. Ah, deixa eu matar o carinha. Deixa eu matar o carinha. Ah, já é. Eu mato. Eu mato. Nossa, eu tô quase morrendo. Uou. Eu mato. Eu mato. O que eu acho legal é que, tipo, essas partes são do Uncharted 2, só que a gente joga com o gráfico do Uncharted 3, e ainda em português, e também com a jogabilidade do Uncharted 3. Sim. Eu não sabia que era o Uncharted 2, tô sabendo agora. É que, na verdade, assim, o Uncharted 2 que introduziu esse cooperativo na série, né? Então, o que que o Uncharted 2... O que que eles fizeram no Uncharted 2? Eles criaram missões cooperativas inspiradas em momentos, em trechos, da campanha principal. Reaproveitando, assim, né, elementos da campanha principal. No Uncharted 3 foi a mesma coisa, só que além de terem fases no cooperativo inspiradas em fases da campanha do Uncharted 3, também recuperaram fases, assim, elementos, reaproveitando do Uncharted 2, entendeu? Então tem uma mescla, tem do 2 e do 3 aqui no cooperativo, do Uncharted 3. Isso é muito legal. Entendi. Dá licença, eu tenho um rifle. Ah, sai, tá. É, eu tava ali em cima, imagino. Tu hoje marmoja aqui e deixa a moça pra abrir ali, né? Eu falei que... Ah, eu tô atirando em mim, por favor, me salvem. Ah, eu tô com... Olha só, pessoal. Olha só que... Que comemoração... Ó, um beijinho, pessoal. Beijinho. Legal, vocês vão me deixar morrer, né? Não, não vamos, cara. Relaxa. Tem um monte com o Edu, Edu, hein? Tem direitos. O Edu? Nossa, eu vou morrer. Ô, tem o carinha ali em cima. Deve vocês matarem essa bodega? Eu vou colocar aqui embaixo os direitos autorais, né? Porque esse beijinho é do Edu. É o seu beijinho. Que coisa tensa. Ah, o Zé. O Zé, chega mais, chega mais. Toca aqui, toca aqui. Olha só, que da hora. Faz beijinho. É, enquanto vocês tocam aí, enquanto isso eu trabalho e morro aqui, né? É, o Zé não faz nada, só fica me comprimentando, nem mata os caras. Não, eu fiquei rindo de ti, pô. Olha isso, vamos lá, porra. Ó, o cara tá falando. É, eu sou uma mulher. Bota o pi quando o cara falar palavrão, tá ligado? Fui eu? Que caro. Vou botar o pi o vídeo inteiro. É. Tá, onde é que tem que ir agora? Ô, Lumberto, olha pra mim, olha pra mim. Eu tô rodando pelo mapa. Olha pra mim, olha como eu rebolo. Nossa senhora. Por onde é que tem que ir? Por onde é que tem que ir lá em cima? Lá em cima? Por onde é que tem que ir lá em cima? Eu sei que tem que ir pra cima, mas não por onde? Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que mostrar tudo pra vocês. Não é por aqui. Faio. Eu sei que tem um lugar aqui que ele agarra. Nossa, cara, cadê essa bodega? Tipo, o trem já tá dado, correndo pra mim, mas eu só pra onde vai. Não pode ter ido longe. E se foi, já fugiu. Vamos lá, tu que é, tu que é, tu que sabe do Uncharted aqui, tem que ser. Ah, tu achei, achei a escada aqui, vem cá. Tá aqui agora, como que desce ela? É. Peraí, onde tá a escada? Cadê, Zé? Tu tá aonde? Tá aí? Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Ah, já sei, vem aqui. Não, não é não. Não é. Pra onde ela foi? Tem que jogar uma... Será que é uma granada? Eu acho que é uma pessoa. É... Huberto ou Zé? Vem pra cá. É que tem um carinha lá ainda, eu acho que tem que matar ele. Ah, pode ser também. Eu mato, porque vocês não fazem nada. Ah, agora sim. Beleza, checkpoint. Desce aqui, Zé. Agora sim. O legal do modo online e do cooperativo do Uncharted é que no multiplayer normal, né, o público e quando você joga com o pessoal, ele tá super dinâmico, né? Isso foi uma das diferenças que veio... que eles já implementaram aqui no Uncharted 3. Não só no multiplayer, como também no co-op, né? Tem... vocês tão vendo aí, a gente tava jogando e para pra ter uma cutscene. Vocês me deixaram lá embaixo? Ah, tá. Isso é bem bacana. A gente deixou a mocinha lá embaixo. Sai... ai. Eu tenho que ir na frente, primeiro nós damos. Febre de cano longo, olha só. Ai, ai, caí. Tocou. Vai o tiozão aqui, ó. Por último é o tiozão, quando a barra estiver limpa. Opa. 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 Olha, a mulherzinha bate pra caramba. Opa. Ela bate com a... Ai, 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 ai. Chegou o Iron Man ali, velho. Nossa senhora. Eu me suicidei. Ah, boa. Isso ali é perigo, né? Olha, não. É o melhor que tem, né? Eu tô lá na próxima com os caras. Ele corre e me deixa... Eu não sabia que dava pra fazer isso, poxa. Que da hora, gostei. Quer dizer, eu não mostrei. O que? Se suicidar. Não me suicidei. Ah, tu não sabia. Eu não sabia. Você sabia? Mas é lógico. Tchau. Eu peguei as pás dele aqui. Espás! Espás! Opa, eu falei alto demais. O pessoal já tá dormindo aqui. Fala que é o vídeo do Norberto. Aí o Pedro não fala nada. Olha só. Ah, tá. Daí piora a situação. Nossa, tem outro ninja aqui. Ah, eu vou morrer. Aí, matei. Deixa eu ficar escondendo um pouquinho aqui. É meu, Zé. Ai, ai. Uh! Tchau. É um ninja, cara. É um ninja. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Se apertar pra baixo é suicídio. Ah. Ah, nunca aperte pra baixo. Oh, não dá pra matar esse cara aqui. Nossa, eu tô batendo no cara aqui. Não dá. Uou! Deve ser morrer, homem. É que ele tem armadura. É, a arma tá dura dele mesmo. Nossa. É nóis, Zé. Ah, não. Vamos por aqui. Ah! Socorro. Socorro. Uh! É bizarro o visual aqui. Tá, pronto a gente... Ah, tem que subir aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Socorro. Ah, ele pegou. Olha a mulherzinha. Ah, ele me pegou. Pode ir com os dois pés ali. Ai, se ele me pega. Ai, ai, se ele me pega. Nossa, que voz tensa que eu fiz agora. Para de imitar aquele carinha, pô. Por que vocês me deixam lá embaixo e depois eu subo por... Não, detalhe, né? É, só mostra os homens subindo. Ela teleporta, olha só. Já tá aqui. Me teleportei. É o JP, tá ligado? Não vale nada. Obrigado. Ih, morri. Ah, agora eu lembro dessa campanha aqui no... Socorro, socorro. É, faz um trechinho da campanha do dois. E voltamos com dois aqui. Oh, alguém, alguém te salvar. Me mataram. Ah, eu chamo a canada. Ele é o suicida. Ele vai com tudo, ele morre, quer que a gente vá no meio da guerra para salvar ele. Né? Oh, meu Deus. O Zé me salvou aqui. Deixa eu me esconder. Yeah. Ah, uma pergunta que o Zé queria ter feito no vídeo dele, né? Mas eu vou fazer agora aqui para vocês. Então faça, porque... Não, porque no meu vídeo... Eu não sei se o teu vai ter saído já, acredito que não. Não, eu acho que não. Mas só para deixar claro. É. Eu não fiz a pergunta porque o pessoal não deixa eu falar naquele vídeo. Sabe, o vídeo não era meu, eu acho. Mas eu vou fazer a pergunta aqui e o Zé vai ter a oportunidade de responder em vez de perguntar, né? Eu ia responder de qualquer jeito também. Ah, então. Mas fala aí, você também vai dizer o teu pedido. É, eu vou dizer também. Mas o que vocês acharam aí do Uncharted 3, fazendo uma comparação com o 2? Não era essa a minha pergunta, mas tudo bem. É, tá. É porque eu implementei, tu sabe? Eu melhorei sua pergunta. Não, não tem nada a ver com a minha pergunta. Ah, não tem nada a ver? Putz. Nada a ver, cara. Caraca, velho. Tronco, amor de Deus. Mas eu respondo também. Ah, tá certo. Eu acho que o que podia ser melhorado foi muito melhorado. Só que eu acho assim, o Uncharted 3, ele supera o 2, considerando hoje, mas pro que o 2 trouxe na época, eu acho que eles ficam meio que equiparados. Entendi. Ah, ah, ah. Granada, granada, granada. Há momentos que no Uncharted 2, mesmo hoje, há momentos naquele jogo que tu consegue comparar com o Uncharted 3, que fica pau a pau, sabe? Mas o 2 acaba se, quer dizer, o 3 acaba se sobressaindo como um jogo geral, assim. Na visão geral dele, ele se sobressai, na minha opinião. Uhum. Ele tá mais dinâmico, ele tem mais coisas, né? A jogabilidade em si tá muito melhor. Ô Zé, renasce o coisinha. Eu tô quase morrendo, dá licença, posso sobreviver primeiro? Renasce o coisinha. É que ele tá cercado de capanga, e tem gigantes. É que eu vou ter que coisar a caixa aqui, né? Vocês têm que me proteger. Depois eu coiso a caixa, pode deixar. Mas eu que tô com a arma. Ah, cai. É, todo mundo tem arma, sem noção. É, eu concordo com o que o Zé falou aí. O que o Uncharted 2 trouxe, na época, era... Tá equivalente ao que o Uncharted 2 trouxe hoje, né? O 3, no caso. Vamos dizer assim, eu acho que no próximo Uncharted, o que a gente tá vendo hoje, já não vai ser mais tão bom, assim, vamos dizer assim. No que vai ser quando lançar o Uncharted 4, né? Se tiver. Não sei se é assim. Vocês concordam com o que eu tô falando. Não é nada. Me salvem, por favor. Mas... O que o JP acha aí do Uncharted 3? A mesma pergunta que eu fiz pro Zé. Obrigado. Eu acho que vocês estão me deixando morrer demais no Uncharted 3. Eu acho que tudo é muito bom e morre sozinho, né? Aí tu morre em situações que se a gente for te salvar, a gente vai morrer também. Eu tava mó longe de todo mundo agora, poxa. Então, é... Eu tô zoando. O Uncharted 2, ele trouxe... Cada Uncharted trouxe uma inovação diferente, né? Que até mesmo o Naughty Dog já falou. É, se não fosse diferente, não seria inovação. Para todos os jogos, tá, senhorito Zé? Para todos os jogos, tô dizendo em termos de gráficos. É, o Uncharted 1, se não me engano, foi a água lá, que a Naughty Dog falou. O Uncharted 2 foi a neve. Nesse aqui, eles falaram que foi o fogo e a areia, né? E granada. É... Granada. A maior inovação. Não, eles melhoraram a areia, coisa e granada. Eu também compro. Me ajuda, eu vou morrer. Eu vou te dar dinheiro. Ah, vocês são muito companheiros. Obrigado a todos vocês. Eu tô no meio de uma briga aqui. E eu concordo com a Naughty Dog, que o jogo, o Uncharted, sempre traz alguma inovação em termos de gráfico. E eu acho que para a época do 2, o que ele trouxe estava excelente, entendeu? Agora, para a época do 3, o que o 3 doce, nossa, que 3 doce, o que o 3 trouxe também está excelente, morri. E eu acho que é isso mesmo. É, e outra coisa também que o... A Naughty Dog, para mim, é uma empresa que é top do mercado do PS3. Não, que faz jogos para o PS3. Nossa, ninguém matou esse cara aqui. Ih, Humberto morreu. Mas ela é top em fazer jogos para o PS3, porque o que ela sabe usar ferramentas. Qualquer jogo da Naughty Dog, independente da plataforma. É, assim, ela conseguiu trabalhar muito bem com o PS3, mostrou que o PS3 tem a capacidade de trazer uns jogos ainda, sem precisar fazer uma nova geração, vamos dizer assim, sem um PS4. Ela está mostrando que o PS3 tem uma capacidade gigante. Olha, a mulherzinha sumiu ali. Oh, eu sou gravado. Ah, tá, agora não. Tu teleportou aqui, JP, bizarro. Ah, eu sei, eu sou uma teleporter primata. Mas o Zé, ele ia fazer a pergunta, eu vou abrir a oportunidade aqui dele fazer a pergunta aqui no meu vídeo. Opa, obrigado. É que o Humberto esqueceu. Ah, antes de eu fazer a pergunta, um detalhe, mostrar para o pessoal, aqui no multiplayer, no cooperativo e no competitivo, dá um toquezinho no L3, que ele faz uma corrida mais rápida aqui. Isso. Isso, é só para o multiplayer mesmo. Então, a pergunta que eu pretendia fazer no meu vídeo, mas o pessoal não deixou, porque tinha muita gente lá, ia ser legal, mas enfim. Para vocês, Uncharted 3 é o tipo de jogo que compensa comprar pensando no multiplayer ou é mais pela campanha mesmo? O que vocês acham? Só uma coisa antes. Para onde é que a gente vai? Por aqui onde eu estou indo. Cadê vocês? Ah, tá. Porra, faz o céu. Beleza. Não vai continuar. Então, respondendo a pergunta do Zé. Zé, Zé, me salva. Eu comprei o Uncharted 3 pensando na campanha. Eu acho que o multiplayer é muito bom, tá? Teve uma melhora muito grande. Sai daqui! Não, eu vou morrer. Ah, morri. Teve uma melhora muito boa, tá? Do 2 para o 3. Me ajudei. Mas eu acho que mesmo tendo essa melhora toda, mesmo tendo coisas novas no multiplayer do Uncharted 3, eu acho que é uma coisa só a mais, entendeu? Você não deve comprar o jogo pelo multiplayer, pelo menos eu penso assim. Porque o jogo tem uma campanha tão boa, tão excelente, que eu acho que o multiplayer acaba meio que ficando de lado, né? Alguém me salva? Pensando nisso, eu comprei mais o jogo pela campanha. Eu acho que o multiplayer é uma coisa boa, mas só um incremento. Eu acho que se você não tivesse a lei, também não fazia muita questão por ele. Ô, Zé, parou agora? Vai, a gente sabe duas vezes. O pessoal concorda aí que está vendo o vídeo, vocês aqui também. E JP, sua opinião? É, eu acho que o Uncharted é bem mais... Ih, desculpa, Zé, pela história. O multiplayer, o que eu acho... Tipo, eles fazem o multiplayer, mas pra... Quando você acabar o jogo, você tem ainda uma vida útil do jogo, entendeu? E uma vida útil maior. Mas eu ainda acho falta no Uncharted, tipo, um matchmaking melhor, um trabalho se preocupando mesmo também com o multiplayer. Acho que se eles fizessem isso, estaria bem show de bola mesmo, bem completo. Mas tu comprou o jogo pelo multiplayer ou só pela campanha mesmo? Não, honestamente, pela campanha, cara. Porque a história do Uncharted é fantástica. Sensacional, desde o primeiro. E também, não só pela história, mas eu acho os gráficos desse jogo lindos, né? Eu mesmo, quando eu estou jogando, eu vejo todas as cutscenes desde o 2. Mera, desde o primeiro, né? Assim, o 2, o meu era em inglês. Mas, mesmo assim... Nossa, eu pulei feito doido aqui. Mas, mesmo assim... Dá pra passar estilo. Mesmo assim, eu via por causa das cutscenes. Porque, Uncharted é um jogo que começa a cutscene, eu coloco o controle de lado e fico vendo. Então, sensacional e bonito que é o gráfico desse jogo. Então, eu acho que é por causa disso também que eu comprei. Morre. Morre. Em opinião, ninguém quer saber, né? Beleza. Mas, então, o Zé fez a pergunta, né? Então, faz aí, Zé. Faz a pergunta. Nossa, diz a tua opinião aí. Faço de suas palavras, e também a do JP, as minhas. Mas, para o Uncharted 2. No Uncharted 2, sim, eu também comprei pela campanha e sempre achei o multiplayer bom. Só que era um algo a mais pro jogo durar. Sempre achei divertido, achei bom. Mas, nunca achei aquele multiplayer tão grandioso, como a gente vê em outros jogos. Só que, com o Uncharted 3, eu acho que a Nautilog conseguiu. Ela conseguiu, já ia falar. Conseguiu. Conseguiu. Eu acho que, com o Uncharted 3, a Nautilog conseguiu um trabalho singular. Ela conseguiu uma coisa que é muito raro hoje em dia. Que é ela trabalhar muito bem nos dois lados. Aqui no Uncharted 3, eu, na minha opinião, não tenho que se sobressai. Eu acho o multiplayer completo muito bom. Tem coisas nele que eu até nem uso muito, então, completo que é, na minha opinião. E assim como a campanha também não deixa a peteca cair, né? A campanha é fantástica, é o grande destaque de toda a série. Só que é um jogo que eu não comprei pensando nem na campanha e nem no multiplayer. Eu comprei pensando nos dois. Eu acho que ele é completo. Sim. Não tem o que tu botar defeito nele, assim, no quesito variedade de opções pra fazer no jogo. Entendi. Essa é a minha opinião, entendeu? Então, eu acho que o dois, tu não cobra pelo multiplayer. Mas o três, dependendo do caso, eu peguei mais isso pelo dois, né? Eu fiquei muito fã, eu gostei muito da ideia do multiplayer nesse jogo. Achei legal a maneira que a Nodlog conseguiu encaixar o multiplayer divertido pra esse jogo, que antes ele era só single player mesmo, né? E acho que ela conseguiu esse trabalho com sucesso aqui no Uncharted 3. Sim. Então, pra mim, é um jogo completo. Não é... não tô dizendo pra você pegar ele pensando no multiplayer. Mas eu acho que o multiplayer não fica muito atrás, não, se comparar à campanha. É uma coisa que você vai se divertir por muito tempo de verdade. Não tá ali só pra fazer um extra. Ele é bem trabalhado, sim. Eu acho que tem todo o mérito. Concordo, concordo plenamente. Ai, ai, ai. Tanto que... Mudou de opinião, então. Não, assim, eu adiciono algumas coisas também, né? Questão de... Eu comprei pela campanha. Mas se alguém ainda não tem, não compra pensando em um ou outro. Pensa nos dois, porque o jogo tá tão sensacional que... É completo, né? É completo, né? E... Outra coisa também é que esse jogo foi o único que conseguiu me parar fazer jogar Code, né? Ah, então. Porque eu jogava Code todo dia. Eu peguei o Uncharted 3, desde ontem que eu não jogo o MW3. Então... É muito divertido o multiplayer desse jogo. Acaba que... Reunindo ainda mais... É... Não só os amigos, mas... Você consegue se divertir muito mais em um multiplayer, né? É... E detalhe... A gente tá aqui na campanha cooperativa, né? Aí ela não é curta, não. Você deve levar aí no mínimo umas... Sim. Três horas e meia, quatro horas. Isso aí, se for somar com a campanha, já é bastante coisa. Bastante coisa. Inclusive, a gente morreu aqui. A gente já tá com 22 minutos de pédio. Então eu vou pedindo já pro pessoal, pra gente se despedir aqui. Agradecer aí a presença do Zé. É um honra ter aqui no vídeo. O cara é... É... O cara é F. O cara é F. É isso aí. O cara é F. Ah, eu apito, tá ligado? O cara é foda. Ah, tá. Mas, então. Eu vou pedir pro Zé aí falar aí. O canal dele... Aí. É tanto aí, aí. Mas o Zé falar o canal dele e o Twitter. E agradecer a presença aí de novo do Zé. Obrigado. Opa, precisando só chamar. Tamo junto nessa. O Norberto sabe aí que eu admiro bastante também o trabalho dele. E dou o maior apoio. Obrigado. É sempre um prazer participar e ajudar como eu puder. Então, galera. É isso. Espero que tenham gostado. Agradecer o Norberto aí pelo convite. Quem quiser conhecer meu canal. Quem tiver interesse e não conhece. É youtube.com.br Zé True Gamer. E se quiser falar comigo. É twitter.com.br Zé Online. Igual no ID da PSN que apareceu ali. Então. É isso aí. Confira no canal do Zé que é muito bacana. Então eu recomendo bastante. Não só pelos jogos que ele traz. Mas pelo comentário. Eu gosto bastante. E o JP aqui também, né? O JP é o cara mais bizarro entre a gente. Obrigado. Estranho. Obrigado. Vocês são simpáticos também. No bom sentido. No bom sentido, claro. Zé que tem um bom sentido. Né? Mas. Agradecer também a presença do JP. E pedir pra ele falar aí o canal dele e o Twitter se ele tiver. É o Twitter. Mas claro que ele tem, né? Meu Deus do céu. Peraí que eu tenho que salvar o Humberto. Ah, já salvou. Olha. Fui pra ele ver o Sonic. O Sonic salvou. Então. Então, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É uma honra fazer vídeo aí com o Zé e com o Humberto. Com o Zé. Nossa, aquele carinha defeituoso. Olha só. Eu vou montar o Lick de Sniper. Obrigado mesmo. Uh, morreu. Valeu mesmo. E o meu canal do YouTube é youtube.com.br. João Peranovic. Nossa, parece um ET esse cara. É, e meu Twitter é twitter.com.br. Roupeneraioficial. Eu tinha esquecido, tá? Por isso esse tema. É, eu percebi isso. Ai, ai. Olha o Tric, parece que tá com vontade de cagar, tá ligado? Já tá cagando. Ah, então. Agradecer novamente a presença do Zé e JP. E pedir aí pra vocês avaliarem esse vídeo. Aqui embaixo, tá? Tem o gostei e o favorito. Vocês avalem aí. E comentem também. Dizendo o que vocês acharam desse multiplayer co-op. Se vocês quiserem mais, falem aí que eu trago outros convidados. Vai ser super divertido trazer outras pessoas aqui também. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Até breve. Eu rebolo. Sabia que o meu carinha rebola, quer dizer, a minha mulher? Minha mulher. Tu é a mulher. Então. Sente a frase dele. Eu rebolo, sabia que o meu carinha rebola, quer dizer, a minha mulher, sabe? Ele nem sabe mais o que que rebola. É, é pra você acabar o vídeo assim, entendeu? Ai, é. Entendeu?